A equipe do Figueirense chegou na manhã de ontem a Guaxupé, depois de 11 horas de viagem. No período da tarde, os jogadores da categoria sub-17 treinaram no campo da Mogiana. Primeiramente, obrigado por estar recebendo nós aqui. Isso também é um ponto positivo da nossa recepção. É uma categoria sub-17 que está começando a aparecer. E isso faz, tendo a imprensa, a cidade nos acolhendo bem, como já deu para notar que vão nos acolher hoje, no translado até refeitório, hotel. Deu para perceber que a cidade está envolvida na competição e isso é, no processo de formação dos meninos, é muito interessante para eles começarem a vivenciar uma situação de pessoas, torcedores, enfim, toda essa realidade que o futebol traz. O time catarinense tenta melhorar o resultado que obteve na taça BH de 2011, quando a equipe jogava com a categoria sub-20 e chegou às quartas de final. O time estreia contra os anfitriões, a esportiva de Guaxupé. Isso foi um tema de conversa entre comissão técnica nossa lá também, porque a gente não acredita que eles venham com uma equipe desqualificada. A gente acredita que eles, como a gente pegou informações que eles vão trazer jogador de fora, enfim, muito provavelmente uma equipe vai ser forte, vai ser um adversário difícil. A taça BH promete agitar Guaxupé. A cidade recebe quatro delegações com mais de 100 atletas. Para o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, a vinda da competição para a cidade colabora na divulgação do município. É muito bom você receber pessoas de outros estados e eles vêm à sua cidade, visitam, andam pelo turismo da cidade. Tá tudo pronto, objetivamente tá tudo pronto, o campo tá pronto. Toda a estrutura que a gente tinha que fazer, que é a responsabilidade do município, pra deixar o campo em condições, pra preservação do patrimônio. Todas as exigências da Federação Mineira, tanto que também para a segunda divisão do módulo 2, que a esportiva vai participar. Então assim, tá tudo, chegamos no momento que nós tínhamos que chegar pra começar a taça BH.